Ela passou do meu lado Oi amor, eu lhe falei Você está tão sozinha Ela então sorriu pra mim Foi assim que a conheci Naquele dia junto ao mar As ondas vinham beijar a praia O sol brilhava de tanta emoção Um rosto lindo como o verão E um beijo aconteceu Nos encontramos à noite Passeamos por aí E num lugar escondido Outro beijo lhe pedi Lua de prata no céu O brilho das estrelas no chão Tenho certeza que não sonhava A noite linda continuava E a voz tão doce que me falava O mundo pertence a nós E hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Não sei onde ela está Hoje a noite não tem lua E eu estou sem ela Já não sei onde procurar Onde está meu amor Onde está meu amor E eu estou sem ela Eu estou sem ela E eu estou sem ela E eu estou sem ela Eu estou sem ela